Cinco anos que eu não via Esse aqui, esse peixe Ó Olha aí, eu tô lá de novo, rapaz A gente pega assim, se canta camarão desse Tchau, tchau 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 Já saquei no primeiro. Já saquei no primeiro. Pega aqui a piranha. Rapaz, a bicha aqui está querendo me morder. Aí chega a ronca. Atrás. A bicha é tão pequenininha dessa. Olha aí, galera. Olha, me mordei. Acabou isso? Rapaz, está me mordei por pouco, viu? Olha aí, galera, aqui. Está agarrado com o dedo? Cortou, corta o bicha. Ela pega aquela toro. Rapaz, olha. Rapaz, eu odeio que essas bichas estão amoladas, mano. Torou, está aqui. Torou. Está na boca dela aqui, pedaço. Olha lá está. Olha. Você se dá para ver aí. Ele torou. Olha. Esses peixes, rapaz. Esses peixes. Esses peixes. Esses peixes são pequenos. Olha. Olha. Torou de novo. As mandíbulas. Você se deu para pegar. Mas torou. Além de ser pequeno. Olha. Torou de novo. Rapaz. Parece um alicate, viu? Piranha, rapaz. Piranha é um peixe. É um peixe curado. É um peixe carnívoro. Bota a água dentro do balde. É um peixe, garante. É um peixe. Carazinho galera. Mais um peixe Aqui? Opa É um peixe Vamos lá, vamos lá. Peguei uma esquiabinha agora. Só testando o nosso peneirão, nós estamos testando se o peneirão é bom mesmo, se ele aprova. Já peguei uma esquiabinha. 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 Já peguei uma esquiabinha. Já peguei uma esquiabinha. Já peguei uma esquiabinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui, se a gente tivesse pescando de anzol, ele ia com a gente, mas, vai se bora, vai se bora, olha aí galera, mais um tilapiazinha, esse aqui tem até um pedacinho do rabo cortado, esse deve ser algum peixe grande, praia né, que se comer ali, vai lá meu filho, vai se bora, olha aí, mais outro, soltar mais outro aqui, opa, olha aí rapaz, piranha, é piranha, vai piranha aí, olha o dedo, isso é um perigo rapaz, olha aí, repara, olha aí, vai, opa, tem mais peixe aqui galera, opa, olha, é o camarãozão, camarão, olha aí galera, o tamanho desse camarão, camarão desse aqui vai dizer viu, olha aí, esse é bom tá pegado com maré viu, é verdade, botaram molinete, cadê o bicho, vai se bora meu filho, vai lá, faz a ilha, vai outro, opa, olha aí galera, mais camarão galera, mais camarão, esse cara não quer vim, esse é o maior né, olha, esse aqui é um grandinho, lourinho, 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 faz a ilha, mais um, vai meu filho, bora, fiz bora, e aqui tem mais ó, tem piaba, tem camarão, cadê o cangati, cangati, ah o cangatizinho né, rapaz, eu queria pegar esse cangati mesmo para mostrar, tem ele aí, olha como é bonito, olha, tem piaba, cadê, deixa eu ver, deixa eu secar mais um bocado, olha aí rapaz, coisa linda rapaz, olha aí galera, olha o cangatizinho galera, esse aqui é um cangati galera, rapaz, esse é tão gostoso rapaz, se não fosse grandão, assim, tem uns cinco bichos desse aqui, grande, tamanho certo, dá um frito e é bom, faz a ilha, vai embora, e aqui tem umas piaba galera, eu vou soltar, não vou soltar nenhum, porque tem muita, mas tá aí ó, um bocado de piabinha, a gente pegou também piaba, o nosso pendeirão aprovou viu, pegou foi tudo viu, tilápia, tilápia, e é isso aí galera, é, vocês viram aí o nosso esforço aí né, aqui dentro rapaz, a gente se espinhou aqui, fizemos aqui em cima de um arame, mas é isso aí, faz parte da pescaria né, a gente não sabe o que tem debaixo d'água né, e aí, a gente está encerrando o vídeo né, e a vocês aí mais uma vez aí, para dar aquela força para a gente, se inscrevendo no canal, e mandando aquele like para a gente, valeu galerinha, e um alô para todos os inscritos aí né, que Deus abençoe todos vocês galerinha, e esse aí até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele tem, fui!